Desemprego, resistência e derrota. Um dos produtos indianos de maior interesse para a economia inglesa era o algodão que servia de matéria-prima para a indústria inglesa de tecidos. A exportação maciça desse produto da Índia para a Inglaterra praticamente liquidou a tradicional manufatura de tecido local, deixando milhares de tecelões indianos desempregados. Dessa forma, os indianos passaram a comprar tecidos de algodão da Inglaterra, pois sua produção era artesanal e não conseguia enfrentar a concorrência inglesa. Ao lado disso, o governo inglês cobrava pesados impostos da população indiana. Cansados da crescente opressão política dos impostos da exploração de sua economia, os indianos se rebelaram em 1857 na Revolta dos Cipais. A rebelião foi reprimida pelos ingleses depois de massacres de ambas as partes. A Índia permaneceria sob domínio britânico até 1947. Tem a captura do imperador de Delhi, Bahadur Shah II, pelo oficial inglês William Hudson, durante a Revolta dos Cipais em 1857. A esposa Zenath Mahal, ao lado do imperador, parece reclamar pela vida dele. A postura do oficial revela a violência dos ingleses no trato com os indianos. Tem uma ilustração que é britânica, que data do século XIX. Investidas inglesas na China Até o início do século XIX, a China permanecia praticamente fechada para o restante do mundo. Em resposta à tentativa de agentes ingleses de vender seus produtos para afruturados no país, o imperador chinês escreveu ao rei da Inglaterra Como o vosso embaixador pode ver por si mesmo, nós possuímos todas as coisas. Eu não ponho valor em objetos estranhos ou engenhosos e não tenho uso para os produtos de vossas fábricas. De fato, a economia chinesa produzia tudo o que sua população consumia. Interesse pelo ópio Entretanto, no início do século XIX, os ingleses descobriram um artigo que poderia vender o mercado chinês o ópio. Trata-se de uma droga retirada de uma planta, a papoula, que os ingleses cultivavam na Índia. A pessoa que consome o ópio perde o ânimo para fazer qualquer coisa. Fica entorpecida, indiferente, sem vontade própria, inclusive do ópio que sai a anestesia. Como ocorre com outras drogas, seu uso contínuo leva ao vício e à dependência. Preocupadas com o efeito do ópio sobre a população, as autoridades chinesas proibiram seu comércio e, em 1839, mandaram queimar carregamentos da droga levados a seus portos por navios britânicos. A medida foi encarada pelos ingleses como violação da propriedade do livre mercado. Em represália, o governo inglês declarou guerra à China. Engraçado que hoje tem a proibição do tráfico de droga. No século XIX, os ingleses devaram e viciaram os chineses em droga e era de boa. Em Inglaterra, que é a terra da liberdade junto com os Estados Unidos, inclusive quem colonizou os Estados Unidos. A primeira guerra do ópio, como ficou conhecida, durou de 1839 a 1842 e foi vencida pelos ingleses. Duas outras guerras do ópio se seguiram a ela em 1856 e 1858. Novamente derrotada, a China foi obrigada a pagar pesadas indenizações de guerra, abrir seus portos aos produtos ingleses e entregar a ilha de Hong Kong ao domínio britânico. Tem uma gravura que representa a batalha no porto de Cantão, na China, em 1841, durante a primeira guerra do ópio, vencida pela Inglaterra. À esquerda da imagem, o navio a vapor inglês, o Nemesis, produzido praticamente todo em ferro, adaptado para navegar pelas águas rasas da China e com várias inovações tecnológicas para a época. O Nemesis contribuiu de forma decisiva para destruir os juncos chineses, que eram embarcações à vela, entre uma gravura inglesa do século XIX. A China, dividida entre 1894 e 1895, a China se envolveu em mais uma guerra, dessa vez contra o Japão, que buscava estender seus domínios sobre territórios da Ásia. Enfraquecido, o Império Chinês foi, por fim, dividido em zonas de influência pela Inglaterra, pela França, pela Rússia, pela Alemanha e pelo Japão. E qual é a diferença entre a zona de influência e colônia? Engraçado que, olha só, a China foi dominada por várias potências e hoje ficam criticando a forma como a China tem atuado no mercado internacional. Qual é a diferença entre zona de influência e colônia? Em geral, quando um território se tornava uma colônia, toda a estrutura política, administrativa e jurídica do lugar passava a ser controlada e administrada pelas nações europeias. Isso aconteceu, como vimos na África e também em partes do território chinês, como a ilha de Formosa, que é a atual Taiwan. No caso de Formosa, a China passou o controle da ilha para o Japão em 1895, após uma guerra entre os dois países. Tem uma ilustração satírica francesa, publicada no Le Petit Journal, em 1898, que representa a situação aos chinesos durante o período imperialista. É uma imagem que mostra a China sendo dividida entre a rainha Vitória, do Reino Unido, o rei William II da Alemanha, brigando com a rainha por uma parte da fronteira, o Kizar Nicolau II da Rússia, que está de olho em uma determinada porção, a rainha Mariana da França, vista como não participante do processo, mas próxima do Kizar Russo, como um lembrete da aliança franco-russa, ainda o samurai, que representa o Japão, analisando quais partes deseja para si. O oficial chinês, representado de forma estereotipada, com as mãos para cima, tentando deter o seu insucesso. Entre as regiões da China, contudo, a influência estrangeira funcionou de outra maneira. Surgiram ali, e zonas de influência estrangeira, como que funcionava? Diante de ameaças, os chineses viram-se obrigados a ceder certas áreas e setores da economia a outros países. Os alemães, por exemplo, obtiveram o direito de explorar as minas chinesas. Outras nações, como a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, conseguiram o direito de usar e controlar a parte chinesa. Esses países também impunham condições favoráveis a si mesmos nas relações comerciais com a China. Diante de tudo isso, a China perdia sua soberania. Isso é um exemplo de dominação imperialista. A soberania é o direito exclusivo das autoridades constituídas de um país sobre o seu povo e seu próprio território. Nesse caso, quando as nações estrangeiras passam a sobrepor seu poder sobre um determinado país, dizemos que ele perdeu a sua soberania. Então, em si, isso é um trecho dessas obras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, não like, querendo curtir, não deslike, quem está interessado pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, lembrem o que você está achando os vídeos, sugestões de termos de assuntos para ser guardados em vídeos posteriores. As claves estão bem-vindo e até a próxima.